Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Aqui quem fala é Isaías do canal Desenhista de Retrato. Tamo junto? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você em tempo real. Eu fazendo uma venda, eu fazendo negociação. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque tem artista que duvida da arte, tem muitos desenhistas que diz que Ah, o brasileiro não dá valor à arte, que não sei o que, que eu vou pra França, eu vou pra não sei o que, boi no Jares. Mentira, você que não sabe vender. Fica comigo e você não vai se arrepender. Tamo junto? Por que eu tô gravando? Porque pra você ver que realmente funciona. Vende, tá? Por isso que eu tô gravando aqui. Pra vocês verem aí o processo, como é feito aí. Você viu, as pessoas têm dificuldade aí quando é em questão de duas pessoas juntas. Você tem que analisar bastante aí. Esse recado é para os desenhistas aí. Pessoas que vivem de desenho, tá? Quando é duas pessoas, as pessoas às vezes pensam que é o mesmo preço. Aí você tem que explicar. Você viu aí, ele diminuiu o tamanho, que ele quer o tamanho menor. Tô fechando com ele aqui de 250, que é o tamanho menor do que o outro. Vou ali comprar uma carne. Vou ali maçudo comprar uma carne. Porque eu não sei você, cara. Mas eu sou um tipo de cara que eu não aceito. Eu não aceito mulher ficar mandando em mim, entendeu? Então, vou comprar a carne. Eu já lavei os pratos hoje. Já limpei a casa. E agora eu vou comprar essa carne para me cozinhar essa carne. Para quando ela chegar, a carne já está pronta. E ela não mandar em mim, entendeu? Não aceito. Não ia ficar mandando em mim, não. Ok, ok, ok. 10h37. O cliente retornou a negociação. A gente vai continuar aqui o processo dessa venda. Ok, já te confirmo. Não tem uma foto legal, igual que você fez dessa pessoa. Ah, entendo, cara. Mas está bem legal o estilo da foto, né? Uma foto romântica. Mas fica legal. Fica legal para fazer. Agora isso aí tem que ser o quadro em pé, né? O quadro na vertical. Mas fica bacana, com certeza. Voltando aqui, meus amigos. Agora são 1h23. O cliente que estava na negociação voltou de novo aqui. Está em contato. E ele afirma que já mandou comprovante. Vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver. Isso aí, eu acabei de fazer a transferência. Tipo TED. Então já caiu. Eu vou cortar essa parte, por causa que tem meu CPF ali embaixo. E eu vou segurar assim. Beleza? Só para vocês verem aí. O comprovante de depósito. De R$100,00, que é o sinal. Beleza? Aí é 12 de 11. A data da transferência. Que é hoje. A data desse vídeo. Então é isso aí. É só mostrar para vocês que realmente funciona. Vende. Está bom? Eu ia te mandar uma da Sandy. Mas não sei se conseguirei. Ingressos. Pois pegaria com você também. Pois depois do dia 29 de 11. Só retornaria a São Paulo o ano que vem. E o show dela seria dia 22 de 12. Aqui no Rio de Janeiro. Então ela é uma fã da Sandy que vai dar um presente. Então essa é a vantagem de você divulgar pela internet. Você aprender a divulgar pela internet. Você atinge qualquer público. Entendeu? Público alto. Público que você jamais ia alcançar se fosse pessoalmente. Entendeu? Então essa é a vantagem de você divulgar. Aprender a mexer pela internet. Divulgar o seu produto ou serviço por meio da internet. Então eu vou entregar esse desenho. Vou entregar esse quadro. Ah o desenho da Maisa. Se pesquisa aí na internet. Vou colocar um videozinho dela aí. Passando aí. O que você vai fazer hoje? Ah eu vou fazer os dois pratos que eu mais gosto de comer. Tá. Tá. Eu vou fazer uma massa. Essa é a melhor hora que é onde a gente pega pro Fufa. Né? Um dia aí de corrida. Vamos me envenenar um pouco. Então ela me deu o sinal de 100 reais. E o restante ela me pagou na entrega. Mostrando aqui pra vocês. Beleza? Aí eu já estourei ali porque eu comprei um lanche. Aí só ficou agora. Só sobrou isso aí. 250 mais... 254 reais. Porque eu estourei ali com o lanche. Aqui as entregas. Não é pra me ostentar. Não é por isso. Tá bom? É porque tem muito desenhista, artista. Cara que está desacreditado demais em desenho. Desacreditado demais na arte. Entendeu? Aí eu resolvi fazer a diferença. Resolvi mostrar que é sim possível. Um desenhista. Ele pode ganhar sim. Nada. Ele pode não ganhar nada. E pode ganhar também sem limite. Mas depende dele. Tá bom? Depende de você. Vai depender de você. Está nas suas mãos esse canal. Tá bom? Vai. Clica. Aqui ó. Não tenha medo. Não tenha medo. Você vai levar nenhum choque. Ah, desculpa. Você já é inscrito. Desculpa aí. Não sabia. Tá bom? Mas se não for... Não tem jeito. Tem que clicar aqui ó. Clica nesse... Clica nessa carinha aqui ó. Deixa Deus te usar meu querido.